Tudo bom, pessoal? Esse vídeo de hoje é pra comentar sobre uma situação que muitas pessoas podem estar cometendo esse erro. E anteontem eu recebi um vídeo, foi publicado anteontem, inclusive, uma série que eu gosto muito do Discovery, que é o Área Restrita, onde eles mostram diversas apreensões, contrabandos, pessoas tentando sair com dinheiro, com drogas, uma série de coisas dentro do aeroporto. E eu acho muito, muito, muito bacana. Muito legal mesmo, porque é uma coisa que acaba ensinando, às vezes, a gente, o quão importante é o trabalho de fronteira e o quão importante é a barragem desse tipo de produtos de pessoas ou até mesmo de coisas ilícitas que entram no nosso país. Então, parabéns pras pessoas que estão ali, tanto o pessoal da Polícia Federal como o pessoal da Receita Federal como o pessoal da Discovery, que fez uma série sensacional que eu gosto bastante. Parabéns a todos vocês, tá? Mas eu recebi esse vídeo aqui que foi postado anteontem e ele me fez pensar bastante. porque eu tenho certeza que esse vídeo foi gravado no ano passado, tá? Ou ano retrasado. Eu tenho certeza que esse vídeo não é atual, porque a informação que eles passam ali não é uma informação atual. E é isso que eu quero comentar com vocês, porque muita gente me mandou esse vídeo perguntando o que acontece. Eu vou deixar o vídeo aqui na descrição pra vocês assistirem. Quero que vocês assistam, vejam. E aí eu vou falar pra vocês qual é a legislação que mudou e como funciona hoje, tá? Vamos lá. O vídeo, ele fala sobre uma pessoa, um brasileiro, nitidamente brasileiro, que estava saindo do Brasil e indo para, vindo para os Estados Unidos com 10 mil dólares em dinheiro. Dólares, espécie, no bolso. Eles conversaram com a pessoa, viram, fizeram a contagem do dinheiro, viram que ele estava trazendo mais do que 10 mil reais, que é o que realmente a legislação previa na época. E aí fizeram a apreensão do dinheiro, levaram ele para a Polícia Federal e ali não contaram mais se ele vai responder ou foi responder na época por um processo por evasão de divisas. Meus comentários com relação a isso. Isto funciona desta forma? Não. Não funciona desta forma. Não funciona mais. Certo? Por isso que eu falei. Esse vídeo deve ter sido gravado, eu acredito que 2021. Talvez até 2021. Porque se foi 2022, o agente ali já sabia que existia uma lei que já tinha sido publicada, não promulgada, porque ela entrou em vigor agora, em dezembro de 2022. Mas ela já estava publicada desde dezembro de 2021. Então, ele já deveria saber disso daí. E eu acho que, sei lá, talvez fosse... Talvez o delegado ali até... Se foi no ano passado, o delegado até deve ter falado olha, você vai entrar aí com alguma coisa administrativa para poder fazer a liberação desse dinheiro aqui, vai demonstrar no seu imposto de renda e não vou entrar com processo criminal. Eu acho que se houve um processo criminal, desnecessário, porque a legislação já havia mudado, ela não estava em vigor ainda, mas ela já havia mudado e já tinha data para previsão para mudar. Não acho que um processo criminal aí, movimentar todo o judiciário para uma situação dessa... Não sei. Se eu fosse o delegado, eu não faria. Quer dizer que se o delegado fez, ele está errado? Não, porque a legislação vigente era aquela e o delegado teria toda autonomia e direito de dizer não, hoje a legislação válida é essa, eu sei que vai mudar agora em dezembro, mas a legislação válida é essa e eu vou cumprir a legislação. Ele faria certíssimo se fizesse isso. Mas talvez aí havia outras formas de não necessariamente movimentar a máquina judiciária criminal por causa de uma situação que já não era mais considerada um crime. Não era não, perdão, era considerado um crime, mas deixaria de ser considerado um crime com data prevista já. Certo? Então vamos lá, eu vou ler aqui para vocês o que fala a legislação que entrou em vigor agora no dia 25 de dezembro de 2022. Nós estamos falando aqui da Lei de Câmbio de Capitais Internacionais, lei número 14.286 de 2021. Essa legislação, a Receita Federal subiu o valor de 10 mil reais para o equivalente a 10 mil dólares. Ou seja, se você estiver com 10 mil dólares no bolso, o equivalente a 10 mil dólares no bolso em qualquer moeda, ok, a partir de agora. Então isso é uma coisa que vocês precisam entender, que essa legislação foi publicada no ano retrasado, em 2021, e entrou em vigor agora em dezembro de 2022. Certo? A pessoa pode andar com esse valor, acaba sendo uma coisa até interessante, porque se você trouxer isso aí, eu fiz até os cálculos aqui, se você trouxer em dinheiro, se você vier com dinheiro, você vai pagar IOF de 1.1%. E se você for comprar alguma coisa em cartão de crédito, ou qualquer tipo de situação assim, você vai pagar o IOF de 6.38%. Ou seja, nós estamos falando de mais de 5% de diferença. Então vamos dizer que você gaste 10 mil dólares, 5% de 10 mil dólares ali seriam necessariamente só IOF. Ou seja, dos seus 10 mil dólares que você gastasse num cartão, 500 dólares disso daí seria só IOF para você colocar lá, tá? Outra coisa que é importante vocês entenderem aqui também, é que, deixa eu até fiz aqui uma outra atuação, uma outra anotação, essa legislação entrou em vigor agora no dia 30 de dezembro de 2022, a partir do dia 30 de dezembro de 2022, vocês têm a nova legislação, que é essa que eu passei aqui para vocês, e vocês podem sim entrar nos Estados Unidos, e sair do Brasil, na verdade essa legislação é para quem está saindo do Brasil, vocês podem sim sair do Brasil com 10 mil dólares, o equivalente a 10 mil dólares, seja em real, seja em dólar, seja em qualquer outra moeda, o equivalente a 10 mil dólares em espécie na sua bagagem. Se você for trazer mais, você precisa fazer a declaração através do EDVB, que é a declaração eletrônica de excesso de trazer dinheiro, não há problema nenhum em você trazer 10, 20, 30, 50 mil dólares, desde que primeiro você declare no Brasil, e depois você declare que você está entrando nos Estados Unidos com esse dinheiro, você precisa declarar que você está entrando com esse dinheiro oficialmente, tá? Um grande problema que muitas pessoas estão cometendo aí, e as pessoas acabam se confundindo, é que elas saem com 10 mil euros, por exemplo, e o euro está um pouco mais caro do que o dólar, então lembrem sempre que a legislação permite que você saia com o equivalente a 10 mil dólares, se você trouxer 10 mil dólares e mais 100 reais, você já extrapolou o limite de 10 mil dólares ou equivalente, então tomem cuidado, todos os valores de moeda que estejam presentes com você, não podem superar 10 mil dólares ou a sua equivalência em qualquer dinheiro de qualquer país, certo? Se você for sair com isso, é preciso declarar sim. Existem diversas regras aí, inclusive em menor de 16 anos também precisa fazer uma declaração especial, entre no site da Receita Federal e vocês vão ter todas essas informações, certo? Mais uma vez, parabéns ao pessoal da Discovery, ao pessoal tanto do aeroporto de Cumbica, de Guarulhos, de todos os... de Guarulhos, que é Cumbica, né? De Viracopos, onde eu conheço muita gente, tanto da Receita Federal como da Polícia Federal, parabéns pelo trabalho, excelente trabalho de todos vocês, excelente trabalho da Discovery, que está fazendo aí um documentário sensacional, acho que um dos mais bacanas que eu já assisti, muito, muito, muito legal mesmo, parabéns a eles, só atualizando para vocês aqui a questão da legislação, e é uma dúvida que muitas pessoas têm. Então sim, desde 30 de dezembro de 2022, você pode sair. Antes disso, eram apenas 10 mil reais, outra questão que é importante vocês entenderem aí, o agente da Receita Federal pode sim pedir a comprovação de que você comprou legalmente. Comprar de doleiro é crime, é problema, não façam, tá? Não comprem, comprem oficialmente. Ah, mas eu comprei de um amigo que tinha um dinheiro sobrando lá, e ele sobrou da viagem, ele vendeu para mim. Ok, esse seu amigo comprou legalmente? Segunda questão, quanto você comprou desse seu amigo? E esse... E terceiro, mais um ponto, esse dinheiro do seu amigo foi comprado com a intenção de viagem e declarado no imposto de renda dele? Lembrem disso. Às vezes, comprar de um, comprar de outro ali para pagar 10, 20 reais a menos numa compra aí de dólar, pode dar um problema imenso para vocês. Então tomem cuidado com isso. Certo? Deixa aqui embaixo se vocês já passaram por isso, se vocês já viram alguma situação nessa, quantas vezes a gente já passou batido aí, colocou 10 mil dólares no braço, comprou no banco, colocou no bolso e entrou nos Estados Unidos sem perceber que, saindo do Brasil sem declarar esses valores, estávamos cometendo, sim, o crime de evasão de divisas. Lembra disso para que vocês não cometam, não façam e não se equivoquem. justificar aí ou não sabia não vai evitar aí um eventual processo. Certo? Grande abraço a todos, fiquem com Deus, assistam o vídeo que está aqui na descrição. Obrigado.